bora colocar no modo time de aqui tá então a primeira sessão devagar o mais devagar que eu puder e como você vai devagar deixando o carro levemente à frente e assim você faz com que a bola e não acelera e ela começar a tombar você em direita e o mais devagar que puder e o momento nenhum encosto no freio você gosta no freio a bola a bola pula né e aí devagarinho deixa tomar para a direita vai corrigindo e bem devagar direita de novo e sem nem encostar no boost tá vendo? aqui deixa eu ver se eu consegui devagar o bastante para esperar aí aí e aí e esse aqui não vai dar para ir devagar não é bem devagarinho bem de boa é isso aqui muito devagar é embaçado aaaaaaaaaaaah já era é isso aí não é isso aí que eu vou fazer um pouco mais rápido senão não é difícil subir a bola pela rampa aqui dá para ir mais devagar vou fazer até o 10 né de cada forma aí você conhece um pouco de como fazer cada um e não um pouco mais devagar e esse aqui também é meio difícil devagar porque a bola vai caindo ó devagar vai freando a bola tá vendo esse também não dá para devagar porque vou ter que pular aqui então beleza tá esse aqui foi o devagar vou clipar e e já te mando agora a ida normal começando então agora vou normal como iria normalmente né jogando sem sente para te mostrar nem nada o mesmo esquema toquinho no boost deixa a bola acelerar um pouco nem muito devagar nem muito rápido toquinho de boost você consegue acompanhar pela direita ali né o quanto eu tô usando deu deu aqui vai dar Será que eu corrijo? Corrijo não. Aqui tem que dar uma freada. Deu certo? Não, não deu certo. Aqui tem um esquema que eu bato aqui, mas eu domino aqui. Eita porra. Uh, quase. Nossa, eu estou sofrendo aqui pro set. Aí, pronto. We'll cut her. Beleza. Uh, acho que eu errei. Não. Uh! Ah, tá brincando. Bom, só pra completar aqui. Aqui eu errei. Ou não. Repara, como fica mais rápido, é difícil de controlar, tá vendo? Tá, agora fazer... Curto. Quer dizer, rápido. Não. Bora, então agora eu vou mais rápido que eu puder. Então, vamos fazer depois... Não, não. É difícil. Alguém é suficiente para a bola. É difícil delichar, não. Se você empurrar ela muito rápido, não é? Qual que é o esquema? Deixar a bola tombar bastante para frente. Você vai empurrando ela de forma controlada, ó. Claro que aí, se você empurrar demais, ela vai cair, né? Aí você perde. Mas olha, toquinhos no boost. Aqui acho que eu consigo passar direto correndo assim, que nem louco. Aí. Aqui também. Aí. Ai, pulei. Olha a diferença no tempo ali, ó. Olha a diferença no tempo ali, ó. Boa Tranquilo, agora comparo os tempos Você vai ver, tipo assim Que realmente deu uma diferença considerável De indo mais devagar Ou indo neutro, indo rápido Indo rápido eu morri menos vezes Porque eu tô mais acostumado Indo devagar, às vezes é um pouco mais difícil Controlar a bola, tá ligado? Mas é isso, cara É mais pra você Observar um pouco como que funciona a condução Da bola no carro, né, de acordo com a velocidade O que fazer pra não perder o domínio Caso você rouva muito rápido Ou seja muito devagar Demorou? Parou